Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Música Quais serão as consequências se não nos cuidarmos, se não cuidarmos da nossa saúde mental após pandemia? Após passar esse surto, essa crise que nós estamos vivendo? O programa hoje vai dedicar à saúde mental em época de pandemia. Não saiam daí que eu volto em um minuto aqui com o doutor Armando, psiquiatra. Volto já já. Música Quando o assunto é saúde, saber é o primeiro passo. É confiança. É seu guia para te levar exatamente onde você precisa ir. Música Nós, que sempre te ajudamos a saber, agora também vamos te ajudar a saber onde olhar e o que procurar. Música Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Música Acesse mudeumhabito.com.br Escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Música Para contar a nossa história, um excelente enredo. Transportar vidas com segurança e pontualidade. Para contar a nossa história, um cenário fascinante. Poços de Caldas. Para contar a nossa história, um grande desafio. Acompanhar o desenvolvimento da cidade. Para contar a nossa história, uma grande equipe de produção. São centenas de motoristas, cobradores, mecânicos, fiscais e pessoal administrativo. Circulare, uma história com um único personagem principal. O cidadão Poços Caldense. Música Estamos aqui de volta com o Saúde em Seu Lar. E nesta fase da vida que estamos vivendo, da pandemia do Covid-19, é claro que o Saúde em Seu Lar iria mesmo dedicar vários programas em relação ao Covid-19. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Armando Ramadi, que é psiquiatra e é também professor da Faculdade de Medicina da Unifal, lá em Alfenas. E vai conversar conosco sobre qual o impacto do que estamos vivenciando em relação ao Covid-19, o impacto atual e o que pode gerar no futuro em relação à saúde mental das pessoas. Armando, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que tenho que agradecer, agradecer a oportunidade nesse momento de estar podendo participar de um programa num período dessa crise em que a informação é muito importante, né? Informação de credibilidade, né? Sim. Só para reforçar rapidamente, não é objetivo hoje, mas nós vivemos essa grande crise mundial, né? E que a diretriz principal que nós temos hoje da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é o isolamento. É claro que cada um fazendo o isolamento dentro daquilo que ele pode controlar, né? E no Brasil é até um certo privilégio, mas é fundamental esse isolamento nesse momento, né? Como um recurso. Como um recurso. E é claro que... Preventivo. Preventivo. Tanto a pandemia quanto a questão do próprio isolamento vão gerar uma série de repercussões, né? É um período profundamente estressante, né? Em que tem uma excessiva demanda em relação a nossas competências, a nossa capacidade do nosso corpo, da nossa mente, de lidar com tudo isso, né? Isso gera uma série de problemas de saúde, relativos à saúde. Armando, a resiliência, quer dizer, nós nos adaptarmos a situações de risco, a situações como essa, é muito importante. E muitas vezes as pessoas, uma grande parte, acredito até, fica complicado administrar uma situação como essa. E isso acaba impactando nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, né? Sim. É quase que, vamos dizer, inevitável. Então, eu queria que você já pontuasse o que que esse isolamento, que é tão importante nesse momento, para que não ocorram mortes em escalas geométricas, o isolamento, como é que ele impacta nas pessoas hoje, assim, no presente. Depois nós vamos falar do que pode acontecer no futuro, caso não se tome alguns cuidados, que aqui você vai muito bem aqui direcionar as pessoas. Sim. Primeiramente, o isolamento, ele está ligado um pouco à questão da solidão, né? Solidão. E também, como eu estava comentando, a gente tem que vivenciar uma série de questões nesse momento, também relativos à administração desse estresse. Nós temos uma série de incertezas, né? De quando isso vai terminar. A questão econômica, do emprego, do dinheiro, né? A questão de conviver com os filhos em casa, né? O assino de forma muito frequente. O medo da doença. Uma série de fatores. O trabalho, né? A gente vive numa sociedade capitalista em que o trabalho toma muito tempo. E é uma mudança muito radical que esse tempo que a gente dedica ao trabalho agora tenha que se voltar para outras atividades, inclusive para a gente mesmo. Que é uma coisa interessante que você está falando. Ana, nós não estamos acostumados, né? É claro que tem as exceções, como sempre, mas nós não estamos acostumados a voltar para dentro da gente mesmo, a viver com a gente mesmo, a conviver com a gente mesmo. É muito interessante isso. E nesse momento, nós temos que saber fazer isso. Como que você orienta, já começando essas orientações, para que as pessoas realmente se voltem, se amem, se cuidem? Existe alguma forma? Você tem alguma dica? Claro que não existe uma fórmula mágica. Com mente, com emoção, não tem nada mágico. Mas se você tem alguma orientação que você já poderia estar dizendo para as pessoas... Primeiramente, nós vivemos uma fase, como eu falei, de excesso de informação, de uma série de questões, até sociais, que é natural você ficar com humor instável, você ter ansiedade, medos, preocupações, uma perda, uma dificuldade de pensar, de raciocinar, seu rendimento não é igual. Isso é natural. É esperado. A gente tem que aprender também a aceitar um pouco essas questões. Aceitar e não se culpabilizar, não ter uma autocrítica exagerada sobre o fato da gente agora não estar conseguindo funcionar do jeito que a gente funcionava antes. Naquele nível de existência. A gente não pode também transformar, isso é importante, medo, preocupação, a frustração, essa questão do tempo, em algo patológico, né? Da mesma maneira que a gente não vai ver essa questão da patologia não deixar de ser tratada e cuidada. E a gente tem que diferenciar... Tem um limite, né, Ana? Desculpa te cortar. Então, existe uma linha de limite entre uma tristeza, que é claro, você observa que todos estão tristes. Mas é uma tristeza que você tem que administrar bem, porque senão ela pode tornar-se um quadro até depressivo mesmo, né? Sim. Ou até pessoas que já têm um transtorno mental podem vir a se agravar o quadro. A se agravar o quadro. Você acha que isso não vai ser incomum, né, Ana? Não. Não, na verdade, não. Pelo contrário, né? Tem vários estudos que mostram já esse aumento em outras epidemias, em outros lugares, né, como na China, né? Mas só respondendo àquela sua pergunta, que eu acabei fugindo um pouquinho, existe uma diferença entre solidão e solitude, né? A gente tem que saber diferenciar o ser humano. O cérebro humano, ele é muito social, né? Ele precisa desse amparo social. Desde que a gente é um bebê, uma das maiores necessidades que a gente tem, na verdade, é do outro, né? Então, isso se torna uma necessidade até biológica, desde que a gente nasce, a gente tem essas conexões humanas. Então, é como se a gente precisasse, a necessidade de relacionamento, dessas conexões, é como se fosse água e ar para a gente. A solidão é uma coisa muito próxima à fome. A fome diz para você que você precisa se alimentar para sobreviver. Porque a solidão está trazendo uma sensação de que você precisa dessas conexões, que elas são importantes para você manter essa sobrevivência, tá? Então, tem pessoas que, por exemplo, ficam sozinhas, sozinhas, moram sozinhas, estão sozinhas nesse momento, e se sentem bem. Mas não que eu estou falando da questão do isolamento. Ela se adapta bem a viver sozinha. Ela tem essa sensação, né? De que ela é querida, que ela tem um amparo, um amor, ela está aproveitando esse momento, como a gente comentou, para se cuidar, para se valorizar, para ter esse autoconhecimento. É diferente da solidão. Solidão é quando você se sente sozinho. E muitas vezes você está com outras pessoas, você é casado, você tem filhos, mas você se sente sozinho. E isso é uma coisa muito frequente no mundo. Mas isso é uma questão de uma estrutura da personalidade? Sim, também. Tem a ver com a estrutura da personalidade da pessoa? No jeito de ser, da história, de uma série de fatores, né? Esse adoecimento, essa solidão, gera uma coisa um pouco, vamos dizer, endêmica na nossa sociedade. Até você tinha, existe em alguns países, que tem Ministério da Solidão. Certo. Para tratar de um problema de saúde, a solidão serve de gatilho para uma série de alterações neuropsiquiátricas, como depressão, problemas cardiovasculares, sistema imunológico que cai, né? Já que a gente está nesse assunto. É. Existe uma coisa interessante, que a gente é bom até abordar, não é exatamente... Mas tem a ver com a psiquiatria, com certeza. Hoje, nós sabemos que um dos sintomas que mais preocupa no Covid-19 é a falta de ar. É o desconforto respiratório. E o que a gente vem observando é que muitas pessoas, eu tenho conversado com muitas pessoas pelo WhatsApp e falam assim, olha, eu estou com um problema, estou com falta de ar. Então, essa falta de ar é uma ansiedade, né, Armando? É, a gente não pode... A grande maioria, é uma ansiedade. Hoje em dia, a gente está ficando até um pouco paranoico com relação a isso, né? Você espirra, você tem uma falta de ar, acontece alguma coisa... É, é, virou uma paranoia. Uma coisa um pouco desenfreada, por isso que a gente ainda vai falar dessa parte. Mas a grande questão é que a ansiedade, ela não é só um sintoma físico também. Ela vem acompanhada de outros fatores. Ansiedade é uma coisa adaptativa. Medo, preocupação, isso é do ser humano. O problema é quando ela começa a ficar excessiva, constante, os medos frequentes. Começam sintomas físicos que não são só falta de ar também, né? Taquicardia, sudorese, problema gastrointestinal, diarreia, dor de barriga, alteração da pele. É muito variado essa parte somática, essa expressão física. Mas a expressão psicológica da ansiedade é muito frequente. Quais são elas? Por exemplo, a tendência é catastrofizar a situação, é transformar essa situação, que deveria ser assim, em algo apocalíptico, fim do mundo, né? É a questão da ruminação, de ficar o tempo todo pensando nisso, não consegue se desvincular, achar de forma pessimista, até chegar ao ponto que te paralisa. E isso se expressa em todos os aspectos da sua vida. Seja o trabalho, diversão, lazer, se cuidar, tá? Esse é o fato, né? É. Nós vamos avançar mais nesse assunto, mas nós temos que ir para um intervalo rapidinho, Armando. E queria lembrar você que o programa, todo sábado, às 10h30, simultaneamente pelo Facebook, doutora Regina Sioff, pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff, quero aproveitar para convidá-los a se inscrever no canal. É muito importante a participação nessas informações que são muito relevantes, né? Não só em relação ao Covid, mas a todo assunto envolvendo a saúde física, mental, até espiritual, psicológica e tudo mais. Nós vamos para um intervalo rápido e volto aqui com o doutor Armando, falando desse assunto bastante preocupante, principalmente neste momento. Volto já já. Clínica de Vacinas Poços de Caldas Traz o que existe de mais seguro e moderno para garantir a sua saúde e de quem você ama. Vacinas para crianças, jovens, adultos e idosos. Temos serviços de vacinas a domicílio, infectologia. Clínica de Vacinas Poços de Caldas, protegendo você e sua família. Localização privilegiada. Rua Paraíba 105, Centro de Poços de Caldas. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas. Porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração. Sua segurança. Estamos de volta com o Saúde em seu lado. Estou aqui com o doutor Armando, que é psiquiatra, é professor na faculdade, na Unifal, lá em Alfenas, na cadeira de psiquiatria, óbvio. E estamos aqui falando da saúde mental em relação a essa questão que estamos vivendo hoje, esse estresse do Covid. Armando, eu queria fazer um comentário com você. Essa questão desse input mais violento de informação o tempo inteiro, tudo que você se abre, você entra no Face, você entra em todos os lugares, é só se fala nisso. Isso aí vai intoxicar as pessoas também. É claro que as pessoas têm que estar informadas, é óbvio, não tem dúvida. Mas você não acha que há uma intoxicação mental das pessoas? Sim, uma das estratégias que nós temos que ter aqui nesse momento é saber lidar com a informação. Informação é importantíssima para a gente vencer o medo. Só que quando a gente agora, por exemplo, estando em casa, quem está ficando, fica o tempo todo com o celular na mão. A gente não tem necessidade, a gente tem que combater o medo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com essa overdose de informação. Evitar ficar o tempo todo, minuto a minuto, acompanhando as notícias que nem fosse a bolsa de valores, né? Exatamente. É o tempo todo, o número de casos morreu isso, aconteceu aquilo. Então a gente tem que ter essa prudência, a gente tem que aprender a ter um filtro. Isso. E é uma decisão que tem que ser sua, tá? Você tem que colocar esse filtro. Se eu estou num grupo de WhatsApp que me gera muita ansiedade, porque está o tempo todo ali falando nesse assunto, impõe uma regra, sai do grupo, não tem problema, está na hora da gente entender que a gente precisa diminuir a quantidade e melhorar a qualidade. Então, por exemplo... Tem muitas fontes que não são fidedignas, né? Escolha duas ou três fontes que sejam boas, como o programa Saúde em seu lar, como o Átila, por exemplo, na internet. A própria Organização Mundial de Saúde determina um horário. O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, né? Determine um horário para isso. Para saber as informações. A gente não precisa ficar vendo a mesma informação três, quatro, cinco vezes ao dia. Isso é muito importante também, que a gente tenha um entendimento, que a gente tem que saber equilibrar um pouco isso. Tanto informações ruins, mas tem informações boas, né? É. Tem mídia que fazem questão de só mostrar o caos, né? Sim. Que não mostram que existe um lado bom, que está tendo algumas curas, tem alguns medicamentos aí que estão aparecendo e realmente está sendo comprovado por ensaios clínicos. Então, precisa também ouvir coisas boas, não é só coisas ruins. A gente precisa equilibrar isso. É. Mas isso é uma escolha pessoal sua. É. Porque não é... Ninguém te obriga a ficar... é que as notícias negativas chamam mais atenção, dão mais ibope. Isso é natural. Então, cabe a você definir isso. Outro ponto importante também é que a gente tem que ter consciência do que a gente precisa saber, qual é o nosso papel, o que a gente tem que fazer e pronto. Tá? A gente não precisa ficar divagando. A gente tem que ter uma atenção redobrada também com as histórias, por exemplo, de fake news. Né? É. Fake news é uma coisa catastrófica, pega-se meio as verdades e transforma-se em outras. Tudo nesse sentido que a gente precisa, na verdade, aprender a refletir sobre as informações que a gente recebe. Tá? E principalmente, fake news é uma coisa criminosa. Tá? Feito por pessoas que têm vários objetivos. Mas quem repassa fake news é a gente. Então, a gente tem que ter também esse negócio da nossa credibilidade. A gente está se tornando quase que pequenos jornalistas, né? Sim. A gente tem que ter uma fonte segura, tem que saber de onde vem, e informação é que nem água, é um alimento. É. Eu sinto assim, é um bombardeio, sabe? É. Mas é que nem o alimento, a gente sabe, a gente tem que dosar, a gente tem que saber o que a gente se alimenta, o que a gente come, a quantidade, se é de uma fonte segura, o que serve, o que não serve. Se é pouco, a gente morre de fome. Se é muito, a gente passa mal. Informação também é assim, e o nosso cérebro, ele é ávido por isso. A gente tem esse vício em informação e a gente fica um tempo todo, ainda mais pessoas que são ansiosas, que nem aquela música que cola na cabeça, que ele fica cantando na sua cabeça, você acaba se tornando algo quase paranoico. Tem que lavar a mão, eu estou pegando isso, estou sempre em alerta. isso é muito ansiogênico. Então, é necessário a gente estabelecer esse filtro. Armando, vamos falar um pouquinho o seguinte, o que você acha das consequências disso no futuro? Você, eu acho assim, está muito difícil a situação para todos, sem exceção, muito difícil, as pessoas estão preocupadas com a parte econômica, e contas chegando, é um estresse, assim, que é muito difícil controlar, muito difícil. Você acha que isso pode impactar em que no futuro, nas patologias em relação à saúde mental? Tipo, o estresse pós-traumático, que eu acho que é, porque nós estamos vivendo um momento de trauma, certo? Tem vários estudos que falam sobre essa questão do isolamento, por exemplo, na astronautica, com os astronautas, na parte religiosa, nas clausuras, em pacientes internados, por exemplo, em CTI, tá? Em situações como essa, que aconteceu uma, existe um estudo no Lancet, muito interessante, sobre a China em 2002, eles passaram por uma situação parecida com essa questão do isolamento, e isso mostrou para a gente, cientificamente, que houve um impacto imenso, num aumento muito grande, nos problemas relativos à saúde mental, né? Por conta do estresse, por conta da solidão, você teve um aumento incrível nos quadros de depressão, né? tanto casos novos quanto o agravamento de pessoas que já estavam com essa patologia, quadros de transtornos de ansiedade, pânico, dependência química, transtorno obsessivo compulsivo, isso durante. E depois, também, está demonstrado que a gente tem um transtorno de estresse pós-traumático, né? Tudo que vai contra a nossa existência pode gerar consequências futuras. Existe algo que pode ser feito? Existe algo que você dá dica aqui? Nós estamos quase no final do programa, que pode ser feito para mitigar, para amenizar isso? Você acha assim que você possa agora dar algumas dicas para as pessoas? Quem já sofre de ansiedade, quem já sofre de depressão, o que deve ser feito? Quem não tem, mas que não está conseguindo administrar bem, o que fazer? Quais são as suas dicas? Tem estratégias não medicamentosas, né? Primeiro, pensar na questão do tempo, viver o agora, o presente, focar no que você tem de imediato. É aquela questão da gente não ir atrás só das conclusões, dos objetivos, da meta, e sim, do caminhar, né? Então, um dia depois do outro, uma coisa de cada vez. Rotina, ela é uma coisa que mudou muito, mas ela é fundamental, ela organiza muito a nossa vida psíquica. Então, a gente tem que criar uma rotina de horários, ordenar, organizar, criar propostas novas no nosso dia a dia. Planejar. Planejar. Criar uma série de estratégias de modo, não precisa ser aquela coisa muito rígida, militar, né? E também não precisa ser aquela demanda produtivista que a gente tem, né? Eu tenho que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Não. Isso é um problema. A gente tem o direito à preguiça, a gente tem que ter tempo pra gente sim, tá? Pra gente ter um prazer com a gente, pra gente se cuidar. Nessa rotina que você criar em casa, tem horários pra acordar, se alimentar, tem horários pra ter um prazer, ouvir uma música, ler um livro, né? Como é que a gente abandonou esses hábitos? A gente sempre reclama que não tem tempo, né? Exato. Fazer um curso de repente online que você se capacite. Então a gente tem que ir aos poucos readaptando com criatividade essa nossa rotina, tá? Inclusive no convívio, por exemplo, com a família. Antes de nós começarmos o programa, você falou uma coisa que eu acho interessante que deveria ficar aqui agora nesses minutos finais. Amando, você disse o seguinte, isolamento social não significa isolamento afetivo. Eu achei muito bacana essa colocação sua, eu queria que você explicasse pras pessoas, porque o isolamento afetivo é que mata, né? Você ficar distante de tudo e tal. Então, existe uma forma, o que você acha além das redes sociais pra não ter esse isolamento afetivo? que esse dói mais, né? Esse dói mais. Isso é um, a gente vive na verdade um contrassenso. Da mesma maneira que a gente tem uma necessidade de ter o outro, parece que o outro se tornou uma ameaça. E ficar longe hoje não é um sinônimo de abandono, por exemplo, ficar longe dos pais fisicamente é mostrar, demonstrar que você tem amor. Então que isso fique muito claro, né? Hoje a gente tem a possibilidade de conseguir essa proximidade sim por uma série de tecnologias, né? Precisou vir um coronavírus pra eu defender as redes sociais, finalmente, mas como uma ferramenta desses vínculos, né? Como algo que precisa manter e que a gente precisa alimentar. Como eu falei, o ser humano ele é sociável. A qualidade da nossa vida tem a ver também com a qualidade dos nossos vínculos. e o afastamento físico não é um afastamento emocional, não é um afastamento afetivo, pelo contrário, é aquela necessidade da gente realmente dar valor pro que importa, ressignificar nossas relações, aprimorar nossos vínculos, refazer essas questões familiares, muitas vezes que a gente se distancia, né? Então é um momento Às vezes é uma oportunidade de aproximação. Perfeito, é isso mesmo. E rapidinho, rapidinho, não vamos nos afogar em bebida. Ah, sim. Tá? Rapidinho, tem um minuto. Exercício físico, cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, é natural quando a gente tá mais ansioso a gente recorrer a comida e não se aproxime das drogas. Isso não é moralismo, é fato. A gente vai... É um perigo, hein? É um perigo muito grande, é uma ilusão, é uma fuga e que gera uma série de consequências, inclusive pra sua saúde física e pra questão o quê? Familiar. Não é o único fator, mas olha o aumento da violência doméstica, cuidado com essa questão da violência da mulher, essa questão da dependência química e os mecanismos e gatilhos que advêm disso. Ok. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer, desejar aí um bom isolamento social e não afetivo pra você, viu, irmã? E que, se Deus quiser, tudo vai passar. A você, quero agradecer o carinho, a audiência e convidar pra no próximo sábado estarem aqui novamente conosco, porque o que eu quero e tantos que vêm aqui a fazer a diferença na sua vida. Até o próximo, até o próximo sábado, claro, se assim me permitir. Até lá. GINCELULAR Oferecimento Clinoftalmo Laser Liberdade para seus olhos videos.